Olha, meus amores, né? Nosso feijão já está cozido, né? Estou passando para essa panela maior. Olha só. Ó, viu? Não dá para a gente cozinhar nenhuma só. Aí a gente faz assim. Olha que delícia, hein? Ainda vou colocar o tempero. Espera aí, vou mostrar para eles. Ó. Tempero que tem alho, cebola, pimentão. Ainda vou colocar cheiro verde, hein? Ah, é verdade. Aí, agora aqui, ó. Cheiro verde, né? Aí eu vou estar transmutando de uma panela para a outra. Viu, meus amores? Aí. É assim que funciona, né? Aqui, nosso feijãozinho do sábado. Curte, compartilhe e visualize aí. Beijo do tamanho da Sussur para vocês. Beijo do tamanho da Sussur para vocês. Beijo do tamanho da Sussur para vocês.